Olá, meus irmãos, eu quero te fazer uma pergunta. Você já entrou em um barco? Já sentiu o vento contra o seu rosto enquanto ele corta as ondas à sua frente? Ou você sentiu muito medo e não deseja entrar em um barco tão cedo em sua vida? Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou André Bernardo. No estudo de hoje, vamos aprender um pouco sobre a passagem em que os discípulos de Jesus entram no barco para atravessar o mar indo em direção à cidade de Bethsaida. Mas no meio do caminho, ou melhor, no meio do mar, se deparam com uma grande tempestade, com ondas muito fortes, ficando ali horas se debatendo até que algo acontece. Mas antes, compartilhe o vídeo, divulgue esta obra. Vamos ler o texto de Marcos, capítulo 6, versículo 45 a 51. Logo em seguida, obrigou seus discípulos a entrar no barco e passar adiante para o outro lado, a Bethsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-a despedido, foi ao monte para orar. Chegada tardinha, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os fatigados a remar, porque o vento lhes era contrário, pela quarta vigília da noite, foi ter com eles, andando sobre o mar. E queria passar-lhes adiante. Eles, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e gritaram. Porque todos o viram e se assustaram. Mas ele imediatamente falou com eles e disse-lhes, tem de ânimo, sou eu, não temais. E subiu para junto deles no barco. E o vento cessou, e ficaram no seu íntimo grandemente pasmados. Após Jesus ter alimentado toda a multidão que havia ido ter com ele para receberem uma bênção, principalmente a cura, pois a maioria buscavam por cura de suas enfermidades, Jesus então ordenou aos discípulos que entrassem no barco, pois deveriam ir para o outro lado. Jesus sabia da necessidade de estar visitando vários lugares para levar a palavra, o consolo, o ânimo e a cura para outras pessoas. Então, após muita insistência, os discípulos entraram no barco para atender ao mestre. E Jesus fica na praia para despedir a multidão. Eu posso entender os discípulos em querer ficar com Jesus. Imagine você poder ficar junto da pessoa mais sábia do mundo, onde cada palavra que sai da sua boca penetra no coração, incendiando a alma. Tenho certeza que você também ficaria assim, querendo ficar juntinho de Jesus. Mas Jesus deu a ordem. Vão até o outro lado para Bethsaida. Quando entram no barco, devem içar as velas, pegar os remos, ver a posição do vento e seguir mar adentro. Se fosse nos dias de hoje, para aqueles homens seria uma maravilha, um barco a motor, sem ter que se preocupar com a posição dos ventos, as velas, os remos. Mas naquela época não existia motor, então tinham que entrar no barco, contar com a posição dos ventos, pegar os remos e mãos à obra, remar. O esforço tinha que ser em conjunto, mútuo, na mesma direção, senão ficariam girando em volta sem sair do lugar. Usava-se também uma vara para empurrar o barco da costa. Todo barco que não tem motor para empurrá-lo, os tripulantes precisam estar atentos para a posição do vento em sua viagem, pois ventando o contrário é impossível seguir ou tentar remar. Precisa ter muita destreza para desviar, pois geralmente os ventos contrários são correntes de ar que vêm em ondulações, podendo rasgar a lona das velas ou até jogar o barco contra as pedras. Já as correntes de ar fortes geram ondas no mar, e para embarcações pequenas, as ondas não precisam ser muito altas para virar o barco. Por isso, a destreza da pessoa usando o leme do barco é imprescindível. Caso contrário, a menor onda pode levar o barco ao naufrágio. Diante de todas essas circunstâncias que lhes apresentamos com relação em como deveria ocorrer a travessia dos discípulos em seu barco até chegar do outro lado em seu destino, quais lições podemos aprender, além do fato que é muito difícil navegar em alto mar? Primeira lição. O que depende de nós? Entrar no barco. Esta atitude ninguém pode fazer por nós. É uma decisão pessoal nossa entrar ou não no barco. Ter comunhão uns com os outros, pois será necessário dividir o remo, dividir o espaço no barco. Se não tiver comunhão, comunicação, o barco não sairá do lugar. Ter atenção. Quem entra no barco precisa estar atento à maré, aos ventos, às ondas, à direção para onde está indo, a movimentação das velas. Precisa ter muita atenção. Segunda lição. O que não depende de nós? Os ventos contrários. Os ventos contrários podem vir de qualquer direção e quase sempre vêm na direção oposta do barco. Tudo está indo bem e de repente vem um vento ao nosso encontro e não há como pará-lo. Resta apenas esperar passar. As ondas também não temos como pará-la, interrompê-la. No máximo, o que conseguimos é atravessá-la. Por causa dos ventos, elas se formam muito rápidas, tendo que se manter muito atento e desaparecem também muito rápido. A bonança. A bonança sempre acontece após as ondas, as tempestades, os ventos fortes. Enquanto não passarem, não vem a bonança. Ou seja, a calmaria, a paz, a tranquilidade. Terceira lição. O que não podemos causar? Falta de comunhão. Todos estão remando na mesma direção. Aí você diz, não vou remar nesta direção, porque eu acho que a direção certa é esta. Não consulta ninguém, faz as coisas sem falar com ninguém. Desculpas e mentiras. Ao pedirem para içar as velas do barco e remar, dá logo uma desculpa que está cansado. Começa a falar mentira das outras pessoas que estão no barco, causando intrigas e divisão entre os tripulantes. Reclamação. Fica a viagem toda reclamando. Do tempo, do mar, do vento, das ondas. Porque está demorando a chegar. Porque a direção está errada. Não faz nada para ajudar. Só atrapalha, deixando todos nervosos. Agora deixa eu te falar sobre a caminhada com Jesus. Na caminhada com Jesus não é só de pão e peixe fresquinho, palavras de poder e curas. Na caminhada com Jesus tem um remo pesado te esperando. Na caminhada com Jesus tem um mar revolto. Na caminhada com Jesus tem ventos contrários. Na caminhada com Jesus tem ondas gigantes. E na caminhada com Jesus tem o medo de não saber se vai conseguir atravessar essa tempestade. Na caminhada com Jesus tem as lutas que vem sem termos como prevê-las. E tem as lutas que nós causamos e não sabemos como resolvê-las. Mas nem tudo está perdido no momento em que as suas forças acabarem e você começar a ter alucinações. Porque o medo, o desespero faz isso com a gente. Então o socorro virá de onde menos se espera. Sim, porque ninguém dentro daquele barco estava esperando ou imaginando que Jesus pudesse vir andando sobre aquelas águas, como se estivesse caminhando em uma passarela. Não havia possibilidade de alguém prever que Jesus viria andando. Pois se ele viesse em outro barco, estaria na mesma situação que os discípulos, lutando contra as ondas, contra a tempestade, diante das lutas, perdemos a sensibilidade. Não conseguimos ver além. Por isso achamos que a nossa luta é a pior de todas. Porque ficamos atordoados com a situação e começamos a ver coisas onde não existem. Por isso os discípulos gritaram, achando que era um fantasma, que estava vindo buscar suas almas. Mas não era um fantasma, era o Salvador, era Jesus, aquele que estava com eles horas atrás. E Jesus não vê a cena apenas de longe. Ele vai até o encontro dos discípulos e entra no barco. Jesus Cristo está te vendo no meio dessa luta que você está enfrentando. Ele vai ao seu encontro e vai entrar dentro do seu barco para acalmar, não a tempestade e as ondas. Pois antes de entrar no barco, ele já tinha acalmado. Ele vai entrar no seu barco para acalmar você. Porque você ainda está lutando. Uma luta que já acabou. Mas você está tão alucinado, com tanto medo que não consegue perceber. Então Jesus vai entrar no barco para te acalmar e te dizer, Acabou, agora é só bonança. Eu estou com você. Receba esta palavra em nome de Jesus. Nem tudo está perdido. Jesus vai entrar no seu barco. Você não vai naufragar de jeito nenhum, diante das lutas que você tem enfrentado. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos. Se você já é inscrito, muito obrigado pelo seu apoio. Deixe o like no gostei para o YouTube recomendar nosso vídeo. Eu sou o André Bernardo e este foi o nosso estudo de hoje. Eu sou o André Bernardo e este foi o nosso estudo de hoje.